Muito bem, 7 horas e 2 minutos e a gente segue por aqui com RCN Notícias desta quarta-feira, 10 de julho. Já vou direto para as ruas de Três Lagos com o repórter Alfredo Neto, que traz aí mais destaques do setor policial. Homem sai para a bebedeira e ao retornar para casa, vem todo machão, né, brabão, e aí tenta enforcar a esposa. Que coisa, né? Nada mudou, mas um caso de violência doméstica registrado aqui em Três Lagos. Alfredo Neto, os destaques desta notícia. É, Israel, a polícia foi chamada ontem à noite para comparecer ali no bairro de Argem Glória, onde uma mulher de 20 anos acabou sendo agredida e ameaçada de morte pelo marido, um homem de 25 anos, e a polícia foi até o local não encontrando aí o autor que teria fugido antes da chegada da PM. E para a polícia, a vítima contou que o marido teria saído duas vezes para beber durante o dia. Primeiro ali no final da tarde e depois já no comecinho da noite. Na segunda vez que ele saiu para beber, retornou embriagado, começou a ofender a mulher, xingá-la e ameaçá-la de morte. Durante esse momento, ele tentou ali enforcá-la com as próprias mãos, mas a mulher conseguiu se desensiliar e pedir para o socorro. Ao saber que a polícia teria sido chamada, o homem teria saído da casa e a mulher explicou os fatos para os policiais, foi levada para a delegacia e lá os policiais conferiram que haviam hematomas no corpo da mulher, o que acrescentaram ali no boletim de ocorrência que havia sinais evidentes de violência doméstica e o caso vai ser investigado pela DAND, delegacia de atendimento da mulher. Nem o frio faz aí com que os homens deixem de causar aí esse problema, esse transtorno para as mulheres. Alguns homens, diga-se de passagem, e essas mulheres acabam se tornando vítima. O caso será investigado pela DAND, delegacia de atendimento da mulher, que vai intimar esse agressor para prestar esclarecimentos. Israel, só para fechar aqui, enquanto eu estava vindo para a TV, agora de manhã, acabei me deparando com o fato, não deu tempo de registrar, é claro, primeiro a gente precisa socorrer a pessoa, mas na esquina da Avenida Eloy Chaves, com a Euridia Gás Cruz, bem aí na esquina da emissora do Grupo RCN de Comunicação, um fato que chama a atenção e acontece constantemente entre as laguas e as pessoas ainda não conseguem colocar na cabeça o perigo que é deixar o portão mal fechado ou aberto ou o cachorro de grande porte circulando de qualquer jeito nas ruas. Durante esse trajeto que eu fazia para o Grupo RCN, uma senhora, uma idosa que estava aí já iniciando amanhã com a caminhada matinal, acabou sendo atacada por dois cachorros de grandes portas que estavam soltos na calçada de uma residência que estava com o portão aberto. Dei a volta com o veículo, consegui ali que esses cachorros deixassem essa senhora e deu trabalho para poder acordar o proprietário da residência para que o mesmo colocasse os cães para dentro e fechasse o portão. Lembrando que você que tem cachorro de grande porte, eu tenho um cachorro de grande porte, você, Israel, Antônio Luiz, são de casa, você sabe, lá em casa é um trabalho com o cachorro, por mais que ele seja manso dentro de casa, não há risco de colocá-lo na rua de qualquer jeito. Mas para aqueles que têm cachorro grande, vai passear com o cachorro, é com guia e também com focinheira. Se não tem esses apetrechos, não saia com o cachorro, porque um cachorro desse conseguir desequilibrar o proprietário e atacar uma outra pessoa é fácil e cachorro solto sair nação pior. E lembrando que, em casos como esse, é considerado crime, a pessoa responde criminalmente na Justiça pelo crime de abandono, também por imperícia e não se atentar para as providências necessárias para se evitar com que animais causem transtornos, danos ou lesões. A pessoa acaba respondendo na Justiça pelo crime de deixar o cachorro de qualquer jeito, não se precavendo para que evitasse esse incidente. Felizmente, os ferimentos dessa senhora foi leves, ela não quis atendimento médico, seguiu para a casa dela, apesar do susto que ela teve, mas fica aí, principalmente nesse período escolar, onde tem crianças indo para a escola. Se fosse uma criança de 5 até 12 anos, que não consegue se defender direito de dois cachorros de grande porte, teria sido um estrago um pouco pior. A sorte que essa senhora, ela tinha ali uma estatura um pouco maior, então os cachorros não conseguiram alcançar o pescoço dela, porque o animal cão, ele tem um instinto de lobo. A primeira coisa que ele faz é atacar no pescoço. Então, felizmente, essa idosa não teve ferimentos graves por conta disso. E para aquelas que têm cachorros, principalmente cachorros de grande porte, ficar atentos para as condições necessárias para se evitar que os animais fiquem soltos nas ruas e acabem causando lesões em terceiros. Saia. Agora, só espero que você tenha orientado ela a buscar aí, registrar essa ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, porque o proprietário precisa sim ser julgado, precisa sim ser penalizado. É impressionante a irresponsabilidade por parte de alguns donos de cachorros, principalmente desses maiores, dizer que são manso, são dócil, são adestrado. Manso em casa. Animal é um instinto, não tem um instinto. Pode ser dócil e manso com você, proprietário. Com estranho, ele vai realmente estranhar e vai atacar. É impressionante a falta de responsabilidade por parte de alguns proprietários de animais de cachorros de grande porte. Orienta essa senhora, se ela está me ouvindo assistindo, que ela procure aí a Delegacia de Polícia Civil, registre o caso, como o Alfredo mesmo disse, é crime e o proprietário precisa sim ser penalizado. Agora, de bicicleta, meu amigo, que eu já levei de carreirão de bicicleta, não está escrito, viu? Aqui em Três Lagos, mania de deixar o portão aberto para que o cachorro possa passear e fazer suas necessidades sem estar na companhia do proprietário, né? O que é errado também. O que é errado também. Fica perambulando pelas ruas, né? Correndo atrás de casa, de moto, de ciclista. E o Alfredo pontuou muito bem. Só um detalhe, viu, Alfredo? As crianças estão de férias. Mas se fosse período escolar, a criançada indo para a escola, poderia ser uma fatalidade. Já pensou? Chega a ser uma fatalidade. Está certo, viu, Alfredo? Obrigado pela sua participação. Qualquer destaque aí, se você tem a preferência, pode nos acionar aqui, que o Alfredo traz aí a informação direto das ruas de Três Lagos.